E aí 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 Como é que dá Como é que dá no zero Como é que roda no zero Boa Apertei foi no um aí GANHEI, MENTIRA MANO GANHEI MANO, CHORA, CHORA MULLEQUE GANHEI MULLEQUE GANHEI MULLEQUE Mãe, ganhei um machado Ganhei um machado, mãe Fica com medo, não Eu ganhei um machado, é coisa boa Não precisa ficar com medo, não Pode voltar a dormir, mãe Foi mal Caraca, Vini Caraca, Vini Vini Enquanto tu gritando, eu quase choro Caraca Fica monstro, mano Caraca, mano Calma, calma Deixa o músculo, deixa o bissepo abaixar Calma, calma, calma Deixa eu rodar o resto Não, vou rodar o resto mais não Hoje não, mano Duas caixas, mano Duas caixas, velho Caraca, mano Duas caixas, doido Eu tava gravando essa bagaça Tô tremendo aqui, desgraça Tô tremendo aqui, bo Tô tremendo aqui